É meus amigos, estamos aqui, nós estamos aí em meio a uma situação aí de uma guerra aí na Ucrânia, por conta de eu, bom, já vou comentar sobre isso aí com vocês, meus amigos, acabei de me mudar para cá, faz uns, hoje está fazendo três dias, três dias hoje está fazendo que eu me mudei, estamos aqui então nesse lugar que eu tinha feito, acho que o penúltimo vídeo aí, tinha falado para vocês que eu estava me mudando, olha que meu pezinho de limão sofreu uma avaria de novo, das formigas, elas dessa vez não consumiram veneno, mas ele está brotando de novo ali, parece que está brotando, pessoal, vários perrengues eu passei essa semana aqui, vocês nem queiram saber, o meu maior problema agora está sendo essa água aqui, desse poço, o rapaz que me furou esse poço disse que furou com 16 metros de profundidade, que vai a água para essa caixa d'água aqui, só que essa água, ela é uma água turva, ela é uma água com muita, muito ferro e ela é, ela tem um cheiro ruim, né, e eu pretendia estar usando essa água para lavar roupa, lavar louça, usar no banheiro, tomar banho, essas coisas assim, né, só que essa água está ruim, meu amigo, está ruim, você vai tomar banho, você sai mais fedorento do que você entrou, certo? E é uma água que meio que gruda assim no corpo, então nós estamos com esse problema, aqui ela sai cristalina e ela oxida depois, então assim que ela cai na vasilha, você vê que ela tem uma cor mais amarronzada, a caixa d'água está bem suja ali, está bem turva a água, e aí eu fui ver com as empresas, ó, uma bagunça aqui, ó, eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, não dá nada, essa bagunça toda aqui, ó, aqui eu pretendo continuar o telhado, né, e aqui fazer a minha lavanderia provisória, né, a máquina, o tanque, inclusive hoje eu tenho que instalar essa máquina aí, que a mulher já está reclamando aí que tem muita roupa suja acumulada, e a gente não conseguiu ainda, ó, eu tenho micro-ondas ali, que está estragado, eu tenho que arrumar, bastante coisinha para fazer, olha aqui a água, ó, essa água eu coloquei recente, olha a cor dessa água, claro que aqui essa vasilha está um pouquinho suja também, porque essa aqui é água para os frangos, né, e então é uma série de dificuldades, o primeiro pepino, o primeiro problema, vou ver se eu coloco aí no vídeo, depois no finalzinho para vocês verem uma parte dessa obra aí, ou uma foto, alguma coisa assim, aqui sai o meu cano da fossa, o cano do banheiro, né, o vaso, o esgoto do vaso, do banheiro, da pia, e o do chuveiro, sai aqui embaixo, ele sai por baixo da fundação da casa, então nós estamos aqui numa região de praia, aqui tem a caixa de gordura já instalada certinho, e aí esse encanamento ele vai posteando a casa aqui, e vai lá na frente, o que aconteceu? O rapaz instalou a fossa ali, a empresa, peguei uma empresa para instalar a fossa, fizeram um pacote ali pra mim, eles iam instalar a fossa, iam fazer a ligação pra mim, vocês estão ouvindo esse som? Já vou dizer pra vocês, essa aqui é a menina, essa aqui é a nossa cabra, é uma cabrita ainda, tem sete meses de idade, pra sete meses até que ela tá bem pequena, uma cabra aí de olho azul, não sei se vai aparecer no vídeo, já tá com o chifrinho apontado, calma menina, calma, calma, olho azul, muito bonita, uma cabra sunny, né, uma cabra leiteira, eu amarrei ela aqui, inclusive ela se enrolou, e ela não, eu trouxe ela hoje de manhã, como ela vive em rebanho, né, são animais que vivem em rebanho, ela tava acostumada lá com os amigos dela, vamos dizer assim, e ela fica berrando o dia todo, desde que eu trouxe ela hoje de manhã, ela tava errando e não parou ainda, mas o rapaz que me vendeu, um criador já, já antigo já, falou que é normal, ela tá berrando assim, então disse que não é pra eu me incomodar, ela tem medo do Max ali, ó, ela se arrepia toda, olha como ela arrepia lá, fora Max, fora, então a menina ela fica berrando assim o dia todo, agora que eu tô perto ela parou, se eu, se eu for pra lá, ela já começa a berrar e não para, só quando ela tá comendo é que ela para de berrar um pouco e ainda assim, às vezes ela tá comendo o mato, o pasto e tá berrando, né, então adquirimos essa cabra aí, agora vamos começar a criar a cabra, pretendo fazer queijo, visto que tem até no vídeo aí eu experimentando leite de cabra, que foi um leite comprado, né, no supermercado, que eu provei, não gostei muito do gosto, estranhei um pouco e o pessoal aqui em casa também não gostou, então a gente pretende fazer queijo, mas eu pretendia tentar me acostumar com o gosto e tentar consumir esse leite, né, porque querendo ou não a gente consome bastante leite aqui em casa, então se a gente conseguir produzir isso aí já é legal, né menina, né, eu vou e ela vai atrás, eu amarrei ela aqui, tá pessoal, eu tava falando ali, deixa eu só dar uma olhada aqui ó, parece que essa água deu uma leve melhorada, eu joguei um pouco de cloro, eu joguei o sulfato de alumínio, mas não resolveu o meu problema, eu vi na internet aí o pessoal fazendo, ficava limpo em água, no meu caso não deu certo, não sei porquê, mas não deu certo, essa fossa ela ficou alta então, né, ela ficou alta, e aí o, e aí a empresa, o rapaz veio aqui, meio que, falou que não, ó, coitadinho, caiu, vai pra lá menina, vai pra lá, vou sair daqui pra ela não se enroscar, e aí ela, e aí o rapaz falou que não adiantaria ele afundar mais, porque aqui é região de praia, ele já logo achou água aqui no sumidouro, e ele falou que tinha que levantar aquele cano, aí eu fiquei no mato sem cachorro, né, porque eu não entendo muito, e aí eu tava, deixa eu lá mostrar as outras coisas pra vocês enquanto isso, eu fiquei no mato sem cachorro, porque o camarada disse que não adiantava ele fazer, eu vi que na verdade, é, é, era bucha pra ele vir e refazer todo esse serviço, né, imagina, tirar tudo de novo ali, afundar mais o buraco ali, pra fazer tudo, aí eu liguei pro pedreiro que fez a casa pra mim, e ele falou, não, 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 acho que eu vou aí resolver, e graças a Deus ele veio aqui, levantou um pouquinho o encanamento, tá, e lá ele fez um buraco diferente na fossa, ele fez um buraco um pouco mais pra baixo, ela vai ficar menos aproveitável, vai ficar subaproveitável, e ele disse que ia funcionar, né, vamos ver, vamos ver, no começo funcionou ali, ó, puxei a descarga, desceu, mas hoje já deu um probleminha, já não desceu, e eu acredito que seja por causa disso, e olha que nem choveu nada disso, então já vi que vai, eu vou me incomodar com isso aí, tá, outro problema que eu tô enfrentando então é dessa água, fui ver como uma empresa que faz o tratamento dessa água, é, valores, pra eles instalarem filtro, fazerem toda a questão de análise da água, né, ver o que precisa ser feito, aí eles colocam aqueles filtros grandões, assim, na saída do poço, a água fica show, né, dá pra tomar tudo, é, a partir de sete mil reais, aí eu caí pra trás, né, eu falei, meu Deus, da onde que eu vou tirar esse dinheiro, não tem como, e aí agora eu tô, tô nessa aí, né, tô nessa luta, não sei o que que eu vou fazer, né, meu dinheiro já acabou, inclusive tô devendo pros meus fornecedores, e eu tenho esse pepino pra resolver, esse galo aqui eu já havia comprado ele, deixa ver esse galo bonito, esse galo aqui, ele já chegou hoje de manhã, já trouxe ele hoje de manhã, ali as esporas dele ali, ó, o frangão aí deve ter um ano e meio já, né, não é boa, talvez até uns dois anos, ele tá com uma espora bem apontada ali, chegou cantando já hoje de manhã, ele e aquela galinha ali, aquela galinha, pelo que eu vi nas pernas, se é que isso aí é dessa maneira que veio, ela já é um pouquinho velha, deve ter no mínimo uns dois anos, três anos aí, e aí aqueles dois franguinhos ali juntos eu comprei na agropecuária, né, e é assim que eu iniciei a criação, né, vou ficar com esses quatro, com essas quatro aves aí por enquanto, né, vamos ver o que que dá dessa misturança aí, galo índio com, índio maneira de dizer, né, aqui a gente chama galo índio o galo de combate, mas na verdade não sei se é índio, se é inglês, se é, não sei das contas, não entendo isso aí, já tentei pesquisar e entender, mas é bem complexo o negócio de raça de galo aí, pelo que eu entendi, e aí estamos com essa galinha aí, tipo uma galinha, sei lá o que, uma caipira, sei lá que galinha é, não sei qual é a classificação também, uma galinha comum, vamos dizer, né, e aí esse galo e os dois frangos ali que são poedeiras, né, então estamos com três galinhas e o galo, e aí o cenário é esse aqui, galera, o cenário é esse aqui, então nós temos o Max, quatro aves e a menina, que é a cabrita, né, eu vou deixar pra vocês aqui os vídeos ou fotos da, do perrengue que a gente tá passando, né, eu vou fazer um podcast, o próximo vídeo que eu postar vai ser um podcast, falando a respeito da, eu quero que ele, eu quero ensinar ele a conviver com as galinhas, pra ele não atacar e, enfim, né, pra eu ter os bichinhos meio soltos por aqui, eu vou fazer um galinheiro ainda, vou fazer um capril, certinho, mas a intenção é ter as galinhas meio soltos aqui, né, porque tem muitos bichos por aqui, né, e a galinha, como todos vocês sabem, né, ela vai limpando o terreno, né, ela dá uma boa limpada no terreno, aí eu tinha passado um veneno aqui, acho que até falei pra vocês no outro vídeo, é, em alguns lugares não pegou, ó, pouco, pouco deu uma amarelada, mas teve alguns lugares que eu passei mais, ou é a qualidade do mato, sei lá, aqui dá uma boa secada, tá, eu vou passar mais aqui, né, ó, eu passei só aqui na lateral, no terreno do vizinho aqui, pra dar uma secada, pra dar uma limpada, né, então nós estamos limpando aí, eu vou deixar aqui também o vídeo de uma aranha que eu filmei aqui na parede da casa, né, aqui eu já vi algumas vezes uma cobra, que é uma cobra d'água também, não consegui filmar ela, se eu ver a próxima vez eu vou tentar filmar pra vocês, tem bastante, e a caninana também, eu falei com o pessoal da vizinhança aqui, eles falaram que ainda não viram nenhuma cobra peçonhenta, jararaca, coisa assim, tomara que não tenha aqui na nossa região, né, porque como é muito mato, né, é uma coisa que eu tenho bastante medo, é cobra, né, eu já fui picado por cobra quando eu era pequeno, e eu tenho, assim, um receio muito grande, desse tipo de animal, sabe, eu tenho mais medo de encontrar uma cobra aí no mato do que qualquer outra fera aí, né, aqui nós temos um macaco também, né, um macaco prego, né, a hora que eles aparecerem, agora por causa do cachorro, não sei se eles vão aparecer, mas a hora que eu, se eles aparecerem aí, vou tentar filmar pra vocês, aliás, nós temos um vídeo aqui no canal, que já fala sobre esse macaco aí, né, nós conseguimos filmar ele ali, atravessando a rua, lá na frente, pessoal, eu vou fazer um podcast comentando um pouquinho a respeito dessa situação da Ucrânia aí, mas eu queria comentar rapidamente aqui pra vocês, eu fiquei surpreendido, né, com a, eu fiquei aqui uns três dias sem internet e sem tempo também, aí a minha internet era aquela móvel, ela ficou oscilando um pouco e aí, quando eu fui pra cidade, fui no banco resolver umas coisas, eu, lá eu consegui sinal, eu fiquei surpreso, porque, é, a cidade, a capital da Ucrânia, Kiev, tava sendo bombardeada, eu fiquei sem entender, eu sabia que a Rússia, havia falado que ia fazer uma missão de paz, né, entre aspas, mas eu achava que se, se limitaria somente ali na região de Dombás, né, que é o leste, o leste da Ucrânia ali, e, vem, Max, vem, fora, fora, vai pra tua casa, e, dali uns dois dias, quando eu vi, tava atacando a capital, eu falei, mas como assim, o que aconteceu? Não, simplesmente o Putin resolveu invadir a Ucrânia, derrubar o governo e, cara, eu nunca, nunca vi isso na minha vida, né, a gente viu relatos da segunda guerra mundial, como é que foi, né, e tudo mais, né, mas a gente realmente não viveu esse período, né, a gente não sentiu na pele o que que é isso, e eu realmente fiquei cabreiro, pessoal, fiquei cabreiro, é, é hora da gente se preparar ainda mais, né, acelerar as preparações, porque, pelo que nós estamos vendo aí, pelo andar da capital, né, os próximos anos aí, eles tendem a ser bem problemáticos nesse sentido, né, como é que vai ficar agora, né, a OTAN, o Ocidente em geral, a China, né, então, até onde vai Vladimir Putin, será que vai se resumir a Ucrânia, vai querer expandir mais pro Oeste, né, parece que já andou ameaçando a Finlândia e a Suécia, aquele povo sempre teve muito medo do Putin, mas eu achava que era uma retórica ideológica, né, mas hoje, agora, hoje realmente eu vejo que eu tava errado, né, que realmente Vladimir Putin é um homem que que não mede muito os seus atos, acredito eu, né, ou o contrário, ou é um gênio, né, faz tudo pensado, tudo calculado, né, enfim, aconteceu essa situação com a Ucrânia, triste, né, nós vimos aí a cena de um soldado russo jogando um tanque pra cima de um veículo civil, né, esmagando aí uma pessoa, parece que sobreviveu, enfim, mas você veja que ponto chega o ser humano, né, e é triste, é triste que tá acontecendo, aqui não tô tomando lados nem nada, mas do ponto de vista das pessoas comuns, né, cidadãos da Ucrânia, é muito triste ver o seu país invadido dessa forma, né, e as pessoas serem, assim, mortas por uma questão que às vezes é uma birra entre o Ocidente, a expansão do Ocidente e a expansão ou defesa que seja da Rússia, mas enfim, eu vou gravar um outro podcast falando a esse respeito. Pessoal, um videozinho rápido aí só pra mostrar, bom, rápido não, né, já foram 16 minutos, fora o que eu vou deixar aqui pra vocês verem, eu vou deixar agora os vídeos aí da, ou fotos de alguma situação aí, eu acho que vou deixar, não sei, vou ver na edição aqui, porque meu celular tá com pouca memória também, é, pra vocês darem uma acompanhada aí, mas era isso, estamos nos instalando aqui, e aqui a gente pretende fazer mais vídeos aqui, explorando toda essa região, tá bom? Espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever, dar o like, compartilhar e ajudar o nosso canal a crescer. Até a próxima, se Deus quiser. Olha o tamanho da bicha. Olha o tamanho da bicha, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.